Fala pessoal, sou o Bob Max e como vocês lembram aí, meu PC tinha queimado de novo, deu problema de novo, troquei, tô com ele aqui, mas ele ainda tá demorando muito, não tô conseguindo fazer os vídeos com a frequência que eu queria postar pra vocês aí, eu tô vendo se eu consigo fazer um esquema pra trocar o meu processador de novo, pra ver se ele consegue fazer mais rápido, eu tô demorando uma média de 10 minutos, com o Camtasia ou com o Sony Vegas 12, pra conseguir renderizar o vídeo, então o vídeo de 1 minuto tá demorando uma média de 10 minutos pra renderizar aqui comigo, colocando a trilha do vídeo, a trilha do áudio, mais a trilha da música, mais a introdução e o encerramento, né, se eu incrementar, colocar mais umas fotos, colocar mais umas edições mais pesadas no meio, isso aumenta ainda mais, Então, eu vou ver se eu consigo trocar meu processador mais pra frente, porque eu tive que já fazer muito conserto agora, então por enquanto, vamos aguentar aí E eu tava com um problema que era o do teclado, meu teclado não tava suprindo muitas coisas que eu tava precisando fazer lá, então eu acabei comprando um teclado novo, e foi este tecladinho aqui, eu encontrei ele num valor bem bacana, tá, esse teclado da Multilaser, eu achei ele no valor de 160, ele já vem o teclado e o mouse, ele pelo jeito que eu tô vendo aqui, ele é tudo iluminado, bonitão, Aqui atrás, mostra os itens, né, o teclado aqui, bacaninha, mais esse mouse, e aqui parece que são as cores, não sei se as cores que ele brilha, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, não sei se são as cores que ele brilha, ou as cores que tem disponível pra ele, né, eu tava olhando pra lá que nem um beso, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, como que ele é, Então como eu acabei pegando ele, por um valor legal, eu falei, ah, vou mostrar pro pessoal, se alguém tiver interesse depois, eu mostro se ele realmente foi bacana ou não Vamos ver o que que veio aqui dentro da caixa, claro, do mouse, nossa, mano, o tamanho desse mouse aqui, velho, que medo, parece que ele vai ficar bem bacana, depois quando a gente ligar ele lá, ele vai ficar bem bacaninha, ele veio uns teclados, umas teclas transparentes também, se acaso você quiser colocar, ó, ele veio umas teclas transparentes, legal, e vamos ao teclado, né, Ele não é um teclado mecânico, teclado mecânico é muito caro, então, é um tecladinho normal mesmo, mas a pegada dele tá bacana, cara, gostei, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ele é bem levinho, tá, ele é bem levinho, tentar mostrar assim, rapidão, só pra vocês terem uma ideia mesmo de como, de como tá o teclado, Olha, assim é o jeito que ficou o teclado, quando, depois de instalado, né, o instalado ele fica dessa forma, aí você usando os dois botões aqui, o SRL aqui em cima, ele vai trocando de cor, ó, pode escolher a cor vermelha, cor azul, essa lilás, ou essa daqui, então, vou deixar nessa roxa, que é o que eu gostei mais, E, realmente, ele foi um preço bem, bem conta, meu, 160, o teclado e o mouse junto, ele tem aqui velocidade no teclado, no mouse, esse botãozinho aqui, você consegue controlar a velocidade do mouse, né, a intensidade que ele fica, então, ficou bem bacana. Então, espero que vocês tenham curtido aí, quem gostou, deixa aquele gostei e, até a próxima!